Estamos com o Claudio Romal, aqui na Chorrascaria Boi Branco. Quanto tempo já, Claudio? Só há 30 anos, rapaz. 30 anos de experiência. Experiência é muito importante. Mas tem uma diferença aqui na Boi Branco, gente, que é o atendimento. Lá que você entra, você percebe. Você é bem atendido, garçons são sempre bacanas. É diferente. É o ambiente mais gostoso. Sem contar nas carnes. Quantos tipos de carne? São 17 tipos de carne. Picanha, alcatra, cupim, costela, carneira e outras mais aí. Tem a mesa de pratos frios, né? Mesa quente, mesa fria, um buffet de doce, self-service à vontade. Super bem servido, viu? Muito bom. Sem contar o Marmitex, que é o melhor Marmitex com churrasco de Sorocaba. Aliás, tem muita gente buscar, empresas que vêm buscar para os funcionários. E agora vamos falar de um negócio importante. Você é aniversariante e acompanhando mais quatro pessoas pagantes, ele não paga o rodízio e faz a festa aqui na Boi Branco. Falando em festa, você também vai até o aniversário, um casamento, leva o serviço da churrascaria para o local, é isso? Vamos até a sua empresa, o aniversário, fazendo a sua festa em casa. Tranquilo. Pode ligar para a gente aí. Você pode fazer também o casamento ou a confraternização aqui. Aliás, já está em reserva para festas aqui no final de ano, é isso? Já começou o pessoal a ligar, alguns já reservaram, agora já começa. É, então é bom você se antecipar e ligar para cá também na Boi Branco, porque é um lugar gostoso para você passar. Bons momentos com a família, com os amigos, venha para cá. Boi Branco é no quilômetro 105 da rodovia Raposo Tavares. E se você quiser mais informações, inclusive sobre o Marmitex, para a empresa ou reserva para a confraternização, pode ligar para o telefone que é o 3222-2267. Aqui é gostoso, tem bom atendimento e comida de qualidade. É a Boi Branco, então? Vem para cá.